E aí família, tudo verde? Bom, muito verde né? Nós ganhamos e Libertadores é sempre muito importante vir pra casa com os 3 pontos, principalmente quando o jogo é fora de casa. Eu só queria pedir o apoio hoje de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito ainda e já ativando o sininho aí da notificação pra não perder nenhuma informação, nada relacionado ao Palmeiras aqui. Então vamos comentar sobre essa partida de hoje, ganhamos aí do Bolívar de 2x1, né? Num jogo que assim gente, vocês sabem, pra quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu sou muito corneta, mas que hoje gente, eu não vou cobrar tanto desempenho do Palmeiras, porque eu acho que a altitude realmente foi um fator que talvez foi um fator que impediu do Palmeiras jogar um pouquinho melhor, tá? Então a gente vai comentar sobre o primeiro tempo, segundo tempo. E o primeiro tempo do Palmeiras eu achei um primeiro tempo bem eficiente, porque o Palmeiras fez um gol, né? Foi de pênalti? Foi, mas foi gol. Inclusive, quem sofreu o pênalti foi o Rony, que pra mim hoje foi o jogador, posso dizer hoje que foi o melhor jogador, junto com o Gomes e com o Gabriel Menino também, que fez uma partida muito boa, tá? O Rony que a gente vinha cobrando muito, gente, eu não tenho problema nenhum de elogiar jogador, entendeu? Tipo, eu não pego no pé de fulano, de ciclano, não, eu não tenho perseguição com ninguém. Jogou bem, eu vou elogiar. Jogou mal, eu vou falar e essa é a Cássia, entendeu? Então hoje o Rony merece elogio, por quê? Porque ele sofreu o pênalti e depois ainda deu o passe lá no segundo tempo pro segundo gol do Palmeiras, né? O Willian bateu e conseguiu fazer o gol de pênalti e, inclusive, até o Veiga no primeiro tempo eu achei bem, porque em duas oportunidades ali ele tentou chutar, mas o goleiro pegou. E assim, gente, o Palmeiras jogando na altitude, Libertadores, né, é um jogo mais pegado, a gente sabe, tanto que, meu, encheram os jogadores do Palmeiras hoje com cartão amarelo, eu até fiquei pensando, não é possível, né, que não vai dar nenhum cartãozinho pro adversário, mas encheram mesmo, até o Danilo que entrou no segundo tempo aí, levou o cartão amarelo, mas eu tava aqui conversando, meu pai chegou aqui o jogo comigo, eu falando pra ele que o Palmeiras tinha que chutar, né, chutar, porque na altitude é diferente, a velocidade da bola é um pouco diferente também e foi aí o que o Gabriel Menino fez no segundo tempo. Então, basicamente, o primeiro tempo do Palmeiras foi bom, né, devido às circunstâncias do jogo, só no finalzinho que o Bolívar apertou um pouquinho, deu uma pressãozinha ali no Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu segurar. E aí a gente entra pro segundo tempo com a substituição também do Bruno Henrique no lugar do Ramírez, eu não trocaria seis por meia dúzia, que pra mim foi o que aconteceu pro Henrique, ah, gente, desculpa, mas não vi nada, assim, de diferente, né, e logo depois também teve o golaço aí, que eu tava citando agora em um pouco, o golaço do Gabriel Menino num passe do Rony, gente, golaço, mas assim, que golaço, golaço de verdade, sabe, a oportunidade, ele viu o goleiro um pouco adiantado e chutou, e sem chance nenhuma pro goleiro pegar aquela bola, né, o que eu falo, gente, chutou pro gol, a chance de fazer é muito alta, né, tem que arriscar ainda mais jogando na altitude que fazia 37 anos que um clube brasileiro não ganhava lá na Bolívia, e o Palmeiras conseguiu vencer, apesar do Bolívar estar há seis meses sem jogar, mas eles conhecem o território deles, né, então eles têm uma certa vantagem. Gente, me lembrou muito o gol do Gabriel Menino, me lembrou muito aquele gol do Cleiton Xavier, né, eu que tenho 26 anos e que acompanhei muito o Cleiton Xavier no Palmeiras, principalmente na fase boa dele, então me lembrou aquele gol, eu vi muita gente falando também que lembrou o gol do, acho que do Arce, eu era novinha, não me lembro muito, mas já vi alguns lances, e enfim, né, logo depois também que o Palmeiras fez o gol, aí o Bolívar, né, fez um com o Riquelme, e aí o Bolívar começou a pressionar um pouquinho mais, o Palmeiras começou a sofrer um pouquinho mais de pressão, mas eu acredito que também ali metade do time já estava cansado, porque como eu falei no pré-jogo hoje, no vídeo que eu fiz de manhã, jogar na altitude tem um pouquinho de falta de ar, um cansaço físico bem maior do que eles estão acostumados, então eu acho que foi o que eu falei, pelas circunstâncias do jogo, eu não posso cobrar muito do Palmeiras, porque eu até falei, gente, que eu ficaria feliz com o empate, eu falei pra vocês hoje, né, no vídeo de hoje, então três pontos é mais que suficiente pra mim, estamos, é, tô felizaça, pra mim maravilhoso, só que depois disso, depois do gol do Bolívar, eles começaram a apertar um pouquinho, foi aí que o Lucha percebeu e fez algumas mudanças, ele colocou o Danilo no lugar do Rafael Veiga, que pra mim o Rafael Veiga hoje fez uma partida razoável, né, e colocou o Verão também no lugar do Rony, que eu já falei que o Rony pra mim foi o melhor da partida, e depois, logo no, quase no finalzinho também, ele tirou o Zé Rafael, colocou o Scarpa, e aí eu só não entendi a última substituição dele, que foi o Vitor Hugo pelo Willian, né, ele colocou, ele ficou com três zagueiros, e tirou o Willian, na hora que eu vi o Vitor Hugo eu falei, putz, será que ele vai tirar o Luan, mas não, ele tirou mesmo um atacante pra colocar um zagueiro, nós estávamos com três zagueiros, e aí foi que chamou o time adversário pra cima, que foi na hora que a gente tomou mais pressão, muito mais do que no final do primeiro tempo, né, mas graças a Deus aí não saiu o gol, eu não faria essa substituição, porque eu fico imaginando, poxa, Luxemburgo colocou três zagueiros jogando contra o Bolívar, com todo respeito ao Bolívar, mas imagina aí se pegar, né, um Boca, um Boca Juniors, como que será, porque vai colocar o quê? Quatro zagueiros e cinco volantes, né, então essa substituição não me agradou nem um pouco, mas nós não tomamos nenhum gol, e foi importante pra gente sair com os três pontos. No finalzinho teve quase um gol do Verón, mas, né, não aconteceu, e também, primeiro foi o Scarpa que bateu aquela falta, gente, o Scarpa pra bater falta, a gente tem que elogiar, ele pega muito bem na bola, mas bateu na trave e no rebote, o Verón não conseguiu chutar, não conseguiu chutar, chutar pro gol ele chutou, né, não conseguiu ali fazer o gol, então a gente não saiu com três gols, pra mim todo saldo de gol na Libertadores é muito importante, mas não vou reclamar, gente, como eu falei pra vocês, estou muito feliz com a vitória do Palmeiras, talvez alguns jogadores ali individuais tenham deixado um pouquinho a desejar, eu posso falar um pouco do Vinha, porque não é que eu estou pegando no pé, porque já faz dois ou três jogos que eu vejo ele um pouquinho apagado, né, acho que o Diogo Barbosa falou, ah, tô saindo do Palmeiras, pera aí, vou jogar uma praga aqui no Vinha, que também não vai jogar nada, porque o Vinha tinha, é, desde quando ele começou no Palmeiras, que ele estreou, ele fez algumas partidas muito boas, mas agora, ele, depois que ele machucou, não é o mesmo Vinha, né, que a gente viu aí no comecinho, então eu fico preocupada, gente, porque o Palmeiras não tem sorte pra lateral, né, mas vamos torcer aí pra que ele melhore, que sei lá, que seja apenas porque ele sentiu realmente a altitude, mas que ele errou muitos passos individuais hoje, até comprometeu, teve uma hora que, acho que foi ele que deu, é um escanteio que ele poderia ter tocado e ter jogado a bola pra lateral, enfim. Essa foi a visão de jogo que eu tive hoje, né, do jogo que eu tive hoje, e eu queria saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa partida, aposto que mesmo assim vocês estão felizes, porque Libertadores é Libertadores, é jogo mais pegado, e qualquer resultado positivo a gente vai comemorar muito, o Palmeiras aí com a terceira vitória consecutiva na Libertadores, gente, isso é muito importante, principalmente nas somas de pontos e decisões em casa, né? Então é isso, deixa aqui a opinião de vocês, a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras, foi esse o jogo do Palmeiras de hoje, até o próximo vídeo, torcedor, deixa o comentário de vocês, se inscreva no canal e avante, palestra, é nóis!